Eu adorei o seminário, foi uma estrutura excelente, o pessoal todo, o pessoal Nata 10, acho que eles aproveitaram bastante, estou feliz, o Marcelo está de parabéns, feliz por uma divulgação, um trabalho ótimo, está ele me representando agora aqui em São Paulo, estou feliz, deu tudo certo, graças a Deus, espero voltar outras vezes, parabéns pela estrutura da academia, Nata 10. Obrigado.